Opa, cês tão bem? Vídeozinho novo pro canal, espero que vocês gostem. Deixa seu like antes de começar o vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma das nossas obras diárias, ativa o sininho de notificação pra saber sempre que sai vídeo todo dia pra vocês, e comenta aí o que você achar desse vídeo. E por fim, se puder apoiar nosso canal, o link para contribuição pra gente continuar todo o vapor com os vídeos diários fica no comentário fixado, na descrição do vídeo, e esse QR code do lado esquerdo, agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com todos os aliados do nosso Proto se cumprimentando. Sua mãe o abraça chorando, muito chamando por ele, e então alguém chega falando, nono irmão? Era o segundo irmão falando, agora que retornou em segurança à posição de patriarca da família Yang. Só que nosso Proto já fala, segundo irmão, eu não tenho desejo de ficar como patriarca, o título de patriarca da família Yang combina mais com você. E seu irmão fala, durante a competição da herança, eu fui completamente derrotado, que qualificações eu tenho para ficar com a posição de patriarca da família Yang? E nosso Proto fala, segundo irmão, você é muito modesto, seus métodos e habilidades foram convincentes para todos, e a competição da herança, na verdade, não prova nada. Logo, eu estarei partindo, então é impossível para mim ficar com a posição de patriarca da família, e sua mãe questiona, você vai para onde? Feliz nosso Proto fala, para o mundo superior? Assustando todos que repete, o mundo superior. Nosso Proto fala, vamos deixar desse jeito, o mundo que vivemos não é o único que existe. Abaixo da capital central, tem uma veia da terra, e no centro dessa veia, tem um portal que pode ser usado para ir até o mundo superior. O verdadeiro objetivo de Yang Bai era esse portal. Para conseguir pará-lo, eu juntamente com o Capiroto Velho, o Tesoureiro Meng, a irmã mais velha Su, a irmã mais velha Xia, perseguimos ele. Durante a batalha final, o Tesoureiro Meng conseguiu derrotar o Yang Bai, mas ele tentou se explodir, levando todos juntos. Yang Bai explodiu tudo com seu que verdadeiro do mal. Com a explosão, a veia da terra e o portal ficaram instáveis. Antes do portal entrar em colapso, o Tesoureiro Meng conseguiu entrar com suas aprendizes e a irmã mais velha Su. Nesse momento, eles estão seguros no mundo superior, mas infelizmente eu entrei um pouco tarde. Por causa da estabilidade do portal do vazio, eu fui enviado para as ilhas do mar sem fim, e não para o mundo superior. Durante esses seis meses, eu estava me recuperando nas ilhas do mar sem fim. O irmão mais velho questiona, e sobre os oito patriarcas? E nosso prota sombrio fica sem palavras, e diz que se eles entraram no portal logo depois dele, então eles já devem estar mortos. Uma sombra chega questionando, mas você foi capaz de sobreviver, não? Era seu mestre que fala, todos nós pensamos que os que estavam lá tivessem morrido, mas agora nós sabemos que alguns são capazes de sobreviver, e isso é uma boa notícia. Nosso prota chama por ele, e que o Himeng fala, Yang Kai, você sabe alguma coisa sobre esse lugar? Digo, sobre o mundo superior? Se virando, ele responde não saber nada sobre esse mundo, mas tem alguém que conhece bastante, e vira falando, estou errado? Suling, assustando a garotinha da água lá, e completa, se não me engano, você veio de um mundo superior, certo? Assim como o tesoureiro Meng e o capiroto velho. Sem graça, ela fala, e se for? Você está me encarando por quê? Nosso prota fala, só estou querendo saber como é o mundo superior. Ela fala, se é para descrever, ela já não pode dar muitos detalhes, mas ela pode dizer, por exemplo, que nesse lugar, eles dividem as seitas e famílias em super, primeira, segunda e terceira categorias, certo? Então, se você considerar as oito grandes famílias da capital central como um poder único, seria o equivalente aos melhores de uma força de segunda categoria. E o gordinho questiona, assustado, segunda categoria? Nosso prota então questiona sobre seu templo do espírito da água, e ela pensa, hum, somos considerados uma força de primeira categoria. A densidade da energia na capital central agora é suficiente, Nesse momento, a capital central é equivalente ao mundo com concentração de energia mediana. Mas lá, as auras de energia do mundo são dez vezes maiores do que aqui. Já quanto à Terra Santa, onde são ocupados por superforças, a densidade da energia do mundo é ainda maior. Vocês já sabem que o domínio acima da alma nascente é chamado de domínio da transcendência, certo? Mas aqueles que estão acima do domínio da transcendência, vocês sabem o que são? E o segundo irmão pede que ela esclareça. Sorrindo, ela fala que acima do domínio da transcendência, eles têm o domínio sante. No mundo superior, acima, as forças dos mestres do domínio sante são consideradas superforças. Além disso, tem preciosos tesouros, até fatos e pílulas, que aqui são todos limitados à classe mistérios. No mundo superior, já existem dois níveis extras, conhecido como classe espiritual e classe sagrada. E nosso prota fala, hum, entendi. O segundo irmão fala, classe espiritual e classe sagrada? Existem coisas melhores que essas? E o gordinho babando tarado questiona, tem muitas mulheres gostosinhas no outro mundo também? E vemos todos os figurantes cercando ela enchendo de perguntas. E o mestre do nosso prota fala, após ouvir tudo isso, você ainda quer ir pro outro mundo? E nosso prota responde que ele tem que ir. Fazendo seu mestre sorrir muito falando, os homens são sempre assim. Você não deve aceitar ficar restringido a um lugar pequeno. Sorrindo, nosso prota fala que primeiramente só tem que encontrar o caminho para o mundo superior. E se virando, ele fala para que o Himeng, que após ele partir, ela não pode relaxar. Quando chegar o dia dele voltar, se ela estiver muito fraca, não vai conseguir atravessar para o outro lado com ele. E ela fala que ele deveria primeiro se preocupar com ele. Depois disso, vemos a garota da seta da água lá, toda cansada, falando. Estou exausta, esse pessoal tem muitas perguntas. Nosso prota fala, só tenho mais uma pergunta. Por que você ainda está me seguindo? E ela estava meio triste e cabeça baixa. Ela questiona, quando você está planejando partir? E nosso prota questiona por que isso importava tanto? E nessa hora, se transformando em outra pessoa, ela grita. Claro que eu me importo, o seu servo capiroto velho disse que um dia você ajudaria-o a voltar. Então por que você acha que ainda estou por perto oferecendo minha ajuda? E nosso prota retruca falando, mesmo já tendo pensado nisso, ainda vou te perguntar. Você não faz a mínima ideia de como voltar, certo? E sem resposta, ele ri falando, haha, não brinca. Eu sempre me perguntei o motivo para você se tornar tão amigável e educada comigo. Então era por isso. Suplicando, ela questiona se ele sabe o caminho. Não importa para onde ele for, ela vai seguir. E nosso prota fala que isso era muita sorte porque ele estava pensando em procurar um guia. E feliz ela fala, quando começamos a procurar a entrada, nosso prota pensa e fala, hum, vai demorar um pouco. Ainda tenho algumas coisas para fazer por aqui. E vemos algum tempo depois, seu mestre sombrio falando, após o irmão Meng desaparecer, o palácio celestial que está protegendo a mansão não foi desativado. Além de você e eu, ninguém consegue entrar, só consegue sair. E então vemos a mansão do nosso prota intacta e ele caminhando lá dentro. Já em seu quarto, vemos ele meditando com o caldeirãozinho e tira aquele anel de Jade pensando, eu não tenho poder suficiente para controlar o palácio celestial. Se eu conseguir absorver o espírito real dessa Jade. E então quando ele tenta, ele já larga com tudo gritando, muito quente. Nessa hora, se assustando, ele se afasta rapidamente, pois percebe que da Jade tinha virado um epicentro de muito fogo. Ele sorri falando, você ousa sair da Jade? Devo admitir que você tem muita coragem, encarando um humanoide de fogo. O espírito real que saiu da Jade, lança um ataque flanejante no nosso prota que se defende por pouco, mas ainda é tostado no braço e geme de dor. Com raiva ele pensa, eu cultivei a habilidade secreta do puro Yang, e por isso que Yang verdadeiro dentro do meu corpo é semelhante ao calor do sol. Altas temperaturas não tem como me afetar. E então, percebendo que não tem outra escolha, ele rapidamente abre suas asas e parte de sua mansão com tudo. Ele olha toda a destruição por baixo falando, isso é, quando vê toda sua mansão pegando o fogo. Que o Himeng olha pra trás assustada, sua guarda fala, está vindo da mansão do Jovem Lorde? E o Gordinho fala, Jovem Lorde cai, mal chegou e já está brincando com o fogo? Vemos que o Himeng subindo em cima de um telhado para olhar a situação, e fica em pânico vendo toda a destruição. Ao seu lado alguém chega falando, esse fogo é do espírito real de Jade? Era sua guarda de sangue? E que o Himeng questiona, espírito real da Jade? A guarda responde, sim, a matriarca não ficou sabendo sobre isso, isso aconteceu, e conta tudo pra ela, e algum tempo depois vemos os três lá parados, e que o Himeng questiona, então foi naquele dia? E o Xi'an diz que nosso prota parece estar querendo absorver o poder do espírito real da Jade para ficar mais forte, mas parece que ele está sendo um pouco apressado. E que o Himeng questiona, tem alguma forma de você ajudá-lo? Tufeng fala que cultivadores normais como eles é impossível fazer algo assim. O calor que está no local não é algo que eles consigam aguentar. Se não fosse pelo palácio real bloqueando o poder do espírito, ele receia que metade da cidade já teria sido queimada até as cinzas. O motivo para o Jovem Lorde ser capaz de resistir é por causa da sua habilidade secreta que ele cultiva. O gordinho olhando fala, Hã? Após ficar tanto tempo com o Jovem Lorde, você ainda não entendeu? Se ele tem coragem para fazer isso, é porque ele está confiante de que tem habilidades para conseguir. Vamos apenas sentar e ficar assistindo. Cada ação que ele faz é sempre planejada, e que o Himeng questiona, mas e se... E o gordinho já acorda falando, se ele realmente não conseguir, o Jovem Lorde pode simplesmente fugir. Você não percebeu que ele escolheu de propósito absorver o espírito real de Jade dentro do palácio celestial? E vemos nosso prota encarando o espírito real. Ele pensa, ele não sabe voar, isso deixa as coisas um pouco mais fácil, mas com essa temperatura... E nessa hora, percebendo algo, ele voa até um local pensando, é claro, a cama de cristal de gelo da Suiyan, e pousa em cima dela. Nessa hora, vemos que todo o fogo começou a se agitar parecendo tufão. O espírito real estava encarando tudo isso, enquanto nosso prota começava a absorver tudo, fazendo uma cara muito feia, e como se fosse um buraco negro, ele não parava de absorver, e o espírito real só fica lá paradinho tentando resistir a essa sucrição. O fogo de toda a mansão não parava de convergir para dentro do nosso prota como se fosse um ralo sem fim. E vemos os três em cima do telhado absorvendo toda a situação na mansão. E o Xi'an grita assustada, o fogo está sendo engolido pelo jovem lord, e que o Himeng fala, o palácio celestial está... E vemos o palácio se desfazendo, na mão do nosso prota, e toda a destruição dentro de sua mansão. Algum tempo depois, dois dias se passaram. Na entrada da capital central, vemos alguém falando, apenas continue cultivando com cuidado. Como estarei com Su Ling, vocês não precisam se preocupar, eu ficarei bem. Volte e cultivem, não percam tempo. E o Xi'an percebendo algo fala que nosso prota absorveu o poder do espírito real, mas sua cultivação não progrediu. E Tufeng fala que no mínimo após absorver, deveria ter ajudado o jovem lord a avançar uma ou duas camadas. Pra onde será que foi o poder do espírito real de Jade depois que nosso prota absorveu? Mas fazer o que eles estavam falando do nosso prota, né? Todas as lógicas e regras não se aplicam a ele. Depois de um bom longo tempo, já na dinastia Chanlang, vemos duas garotas conversando caminhando. Elas passam por duas pessoas que questionam, senhorita, por favor, esperem um minuto. Uma delas questiona, tem algo em que podemos ajudá-lo, irmãozinho? E a pessoa fala que precisa de informação pra chegar em um lugar. Será que elas sabem como chegar no templo de Senluo? A garota questiona, você está querendo ir ao templo de Senluo? O que você queria ir até esse lugar? E vemos que essa pessoa era nosso prota que fala, estou procurando por alguém. Eu deixei algo com ela algum tempo atrás e preciso pegar de volta. E a garota, desconfiada, questiona, por quem você está procurando? O que você deixou com essa pessoa? E nosso prota, retirando a toca, fala, isso é um assunto particular? Espero que as senhoritas possam entender. A garota questiona, assunto particular? A garota que o estava acompanhando, questiona, ei, nós não vamos? E nosso prota já fala, por que tanta pressa? Ainda tem alguns assuntos inacabados. Nessa hora, percebendo algo, ele faz pressão e então um inseto sai da terra. E ele fala, um inseto controlador da alma? A garota, assustada, questiona, como você sabia? E sorrindo, ele fala, claro que eu sei. Em pânico, ela fala, impossível, os insetos controladores da alma são as principais heranças da nossa facção. Como é possível o cultivador da grande tinastia Han saber sobre eles? Nosso prota questiona, qual é seu relacionamento com Zimor? E a garota, assustada, fala, você conhece nossa irmã mais velha? Sorrindo, nosso prota fala, irmã mais velha? Que coincidência! A garota questiona, como você conhece ela? Nosso prota devolve o inseto controlador de alma e fala, sua irmã mais velha e eu somos velhos amigos. Me leve para ver sua irmã mais velha, tenho algo que preciso conversar com ela. As duas garotas se encaram e algum tempo depois, vemos eles caminhando junto. Coxichando, ela questiona, como a irmã mais velha conhece um cultivador da grande dinastia Han? E pelo seu comportamento, parece que ele e nossa irmã mais velha tem alguma história. E a outra fala, será que ele veio até aqui para se vingar? Nosso prota nessa hora fala, essa áurea percebendo algo. Vendo nosso prota partir a toda velocidade voando, a garota que o acompanhava grita, ei, para onde você está indo? O que eu vou fazer agora? Depois disso, vemos uma floresta e várias montanhas. Nosso prota caminhava falando, eu consigo sentir a áurea vindo daqui, mas não tem ninguém aqui? Nessa hora, ouvimos uma voz questionando, o que você quer? Nós já saímos do templo Shen Luo como você queria? Vocês realmente são tão cruéis ao ponto de ignorar que um dia tivemos uma amizade para vir nos matar? Nosso prota fala, garotinha boba, você ainda continua tão bocuda? Antes de perguntar quem sou, já começou com seu interrogatório me acusando. Ele espera mais um pouco, e nessa hora alguém aparece falando essa voz. Seu maldito, por que você veio de tão longe até a dinastia Tianlang para causar problemas? Nosso prota sorrindo, a encara falando que sentiu sua falta, então veio vê-la. Sorrindo, ela questiona, você acha que eu sou uma garotinha ingênua ou que você pode enganar com mentiras? E nessa hora, vemos a garota que acompanhava ele cansada falando, Yang Kai! A loirinha número 2, fala que ele disse sentir sua falta, mas veio com outra mulher a ver? Hum, você sempre foi assim. Não fica sem uma garota bonita nos braços. A jovem que acompanhava nosso prota questiona, o que? Não diga isso, eu não tenho nada com ele. E a loirinha fala que isso não importava, se ficar andando por muito tempo com ele, cedo ou tarde vai acabar se tornando mulher dele. Se quiser manter sua inocência, o melhor que pode fazer é ficar bem longe dele, só assim estará segura. E nosso prota sem graça diz que não se vem há muito tempo, e a primeira coisa que ela faz é difamar sua pessoa, quando foi que ele a enganou? E fala para a garota ao seu lado parar de bater em seu rosto. A loirinha com raiva fala, quando você me enganou? Todos esses anos depois que você me tocou e me beijou com tanta força, isso não foi me enganar? Se não fosse por esse pequeno acidente, eu já teria perdido tudo pra você. A garota irritada ao seu lado fala, eu sempre soube que você era esse tipo de pessoa. E vendo que ela acreditou nessa mentira, nosso prota questiona se ela não tinha cérebro. Nessa hora, aquelas duas figurantes chegam gritando, irmã mais velha, essa pessoa... E a loirinha fala, não precisa ficar nervosa, ele não é um inimigo. Mesmo que ele seja o maior maldito do mundo, ele ainda é o meu salvador. E nosso prota fala, um velho amigo veio te visitar de tão longe e assim que você me trata? Fazendo ela ficar sem graça que diz, pare de falar essas coisas. E pede que eles entram. E suas duas companheiras ainda estavam em dúvidas, mas ela fala que não se preocupe. Ela vai explicar tudo para o mestre depois. Eles entram pela passagem da caverna que se fecha. Lá dentro vemos eles caminhando por um túnel. A loirinha fala, vocês duas, levem ele para um quarto vazio acima, eu preciso informar o mestre. E as duas falam, sim, afinal estranhos não eram permitidos por ali. Mas considerando quem nosso prota era, ela decidiu permitir e explicar depois. Fazendo nosso prota dizer que parece que ainda tem uma boa reputação. E as garotas pedem que ele a sigam. Já no quarto reservado para eles, vemos a garotinha da seita da água lá feliz falando, uou! E nosso prota pede ajuda com seu casaco. Era um pequeno quarto de pedras lindo. A figurante fala, hehe, esse quarto na verdade é bem grande. O meu quarto tem a metade desse tamanho. Nosso prota começa a usar a consciência divina pensando, tem em torno de 100 pessoas vivendo nessa montanha. A maioria das pessoas vivendo aqui são da geração mais jovem. Dentre eles, tem 10 mestres na alma nascente. Um deles deve ser o mestre que Zimou falou. E a 50 quilômetros desse lugar, está a única super força da dinastia Tianlang. Zimou é uma discípula do tempo sem luô. Então, ela e os outros cultivadores devem viver dentro dos limites da seita, mas estão escondidos nessa caverna subterrânea. Esse tipo de situação parece quando tem uma briga interna na seita. Algum tempo depois, a loirinha volta dizendo que o mestre permitiu que ele fique ali por um tempo. Mas ele vai precisar partir o mais rápido possível. Como as coisas estão agora, não é conveniente para eles receberem pessoas de fora. E nosso prota fala que isso era ótimo, ele não estava planejando ficar por muito tempo. E a loirinha questiona, me diga, o que veio fazer aqui? E ele fala, para te libertar, deixando ela coradinha sem palavras. E fala, isso não importa, eu não ligo. Só que nosso prota colocando a mão em sua testa, fala, mas eu me importo. Apenas relaxe, não vai demorar muito. E vemos ela coradinha enquanto nosso prota canalizava sua intenção divina. Vemos uma grande pressão nela e ele fala, prontinho. Ela questiona, essa consciência divina opressora veio do seu mar do conhecimento? Em qual domínio você está agora? E nosso prota fala que estava na sexta camada da alma nascente. Deixando ela sem palavras que fala, parece que depois de partimos, você teve muitas aventuras. E nosso prota só diz que teve sorte. Mudando de assunto, ele fala que além de remover a sua estigma da alma, também gostaria de perder sua ajuda. Ele precisava ir até a área proibida no templo Shen Luo. Nas terras abandonadas, assustando a loirinha que fala, você... Vemos um silêncio constrangedor. E a garota ao lado do nosso prota questiona porque ela ficou quieta. Onde ficava essa terra abandonada? A loirinha explica que a terra abandonada é uma região deserta que nem mesmo ervas conseguem sobreviver. Não importa para o lugar que você vá, sempre existe uma crise para enfrentar. E uma misteriosa energia capaz de cortar qualquer coisa ou qualquer pessoa pelo meio. Todos que tentam explorar mais fundo morrem. E questionam o que nosso prota planejava fazer lá. E ele diz que tem suas próprias razões. Deixando ela desconfiada que fala, você realmente deve odiar minha vida tranquila e calma, certo? E ele fala, não se preocupe, só quero que você me leve até a entrada, não precisa entrar comigo. Assim você não estará em perigo. A loirinha fala que a terra abandonada não está em um estado pacífico ultimamente. Algum tempo atrás, os mestres da dinastia Qianlang reconheceram que existia um segredo incrível escondido dentro das terras abandonadas. Há pouco tempo atrás, vários grupos de pessoas fortes se uniram para explorar as terras abandonadas. Se você for até lá... Nosso prota já a interrompe dizendo que ela não precisava se preocupar com isso. Ele já decidiu entrar, então não tem medo dessas pessoas. E ela fala que ele ainda continua muito selvagem. E a garota ao seu lado só ouvia tudo isso sem palavras. Se levantando, ela fala, espere aqui um minuto, preciso perguntar para o meu mestre. Se eu não receber a permissão para sair, vou te dizer o caminho e você poderá ir sozinho. As terras abandonadas não são tão difíceis de encontrar. E ela parte deixando os dois sozinhos. E a garotinha feliz fala, ei, o caminho para o mundo superior está na terra abandonada? E nosso prota só fala, não pergunte nada e só me siga. Deixando ela emburrada, que bufa. E algum tempo depois, a loirinha volta dizendo que como ele a salvou, seu mestre diz que ela pode ajudá-lo. E pede que ele a siga, chamando a atenção dos dois. Os três saiam pela entrada secreta na frente da montanha, quando ela se assusta muito e algo chamou a atenção do nosso prota. Eles dão de cara com o grupo. Um figurante cheio de tatuagens sorria muito. Nosso prota o encara sem demonstrar muita emoção, pensando, terceira camada da alma nascente? A loirinha fala, Xamban, o que você está fazendo aqui? E o cara diz que sua pergunta era muito interessante. Esse lugar estava dentro do território do templo Shenluo, então por que ele não viria aqui? E os seus colegas sorrirem falando, oh, tem razão. O figurante fala que talvez agora ele não precisa chamar ela de irmã mais nova. E questiona, Zemo, você não ficou sabendo que o líder da seita ordenou a expulsão da facção dos insetos imperiais do templo Shenluo? Se continuar ficando aqui, não vai conseguir mais sair? Deixando ela assustada que fala, você é realmente tão cruel? O figurante questiona, ahn? Por que eu não seria cruel? Já que você não é mais uma discípula do templo Shenluo, suma logo desse lugar. Assustando ela. O figurante abrindo seus braços diz, Bem, não é como se não existisse uma forma de negociação. Contanto que você consiga persuadir o seu mestre a se submeter ao meu pai, você vai conseguir retornar para o templo Shenluo? Deixando ela irritada que diz, vai sonhando. O figurante diz que isso era interessante, e pede que eles capturem esses dois cultivadores da dinastia Tianhan. E mostrem para Zemo o destino que aguarda aqueles que ousam os ofender. A garotinha questiona, o que nos capturar? Yang cai, isso é... E nosso prota desviando o olhar, fala, Ei, não, olhe pra mim, eu não posso fazer nada. A assustando. Ela fica irritada estalando a língua, e então ataca os figurantes com bolhas de água, e eles gritam, Ahn, bolhas de água flutuante, é tão brilhante! Quando uma explosão ocorre. Nessa hora, quando ele percebe, todos eles estavam presos dentro de uma bolha de água. Em pânico, o figurante pensa, O que, meu, que verdadeiro está selado? Que coisa é essa? Todos eles no céu começam a gritar, Ei, eu vou me lembrar dessa vaca! Quando eu sair daqui, vou definitivamente falar pro meu pai capturar você! E então eu vou te disciplinar muito bem! Meu pai é o líder do templo Shanluo! Apenas espere, vou garantir que você vai sofrer de forma miserável! Ha 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 ha! Você ousou me machucar? Então eu vou te matar por causa disso! E nosso prota, ouvindo os delírios desse figurante, fala, Ele ficou louco para falar essas coisas agora? Então família, vemos aqui mais um figurante burro e sem sorte, né? Burro por falar merda pro nosso prota, e sem sorte por dar de cara com o nosso prota, logo no dia que ele chegou nessa ilha, né? Mas é isso, fica aí com as imagens do domínio, o nível e o rank das pílulas, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui, deixa seu like aí se você ainda não deixou, se inscreve, ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo diário, que eu posto todo dia pra vocês aqui no canal, às 11h30, comenta aí o que você achou desse vídeo, dos vídeos do canal, e por fim, se você puder apoiar nosso canal, eu agradeço do fundo do coração, é o seu apoio que mantém ele ativo todo dia, trazendo vídeos diários pra você desse jeitão, o link para a contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo, e esse QR code do lado esquerdo aqui passando, um beijo pra vocês, e até amanhã!